Opa, tudo bem? Acho que todo mundo conhece o Paulo Henrique Amorim. Talvez você conhece esse senhor pela Record, onde aos domingos, em um programa que imita o Fantástico, ele apresenta notícias até com uma certa imparcialidade. Mas essa não é a verdadeira face dele. Esse sujeito tem um canal no YouTube onde a sua principal função é falar bosta. Sempre com um sorrisinho cínico e um ar de deboche intelectual, ele critica todas as decisões do juiz Sérgio Moro, se coloca contra a Lava Jato, chama o Lula de inocente, fala que a Globo é golpista, que a classe média é golpista, que o governo Temer é golpista, que a Dilma foi vítima dos golpistas, só não comenta o golpe que ele mesmo disfere contra a verdade dos fatos. Mas tem um vídeo específico que foi o que mais me chamou a atenção. Inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição. Nesse vídeo, ele sai em defesa do Zé Dirceu, o classificando como um verdadeiro herói, guardião da democracia, defensor dos pobres e oprimidos, e ao mesmo tempo esculhamba com o juiz Sérgio Moro. E o ponto alto é o final, que ele congratula o Zé Dirceu por ter sido preso sem delatar nenhum dos seus companheiros de crime. Só que o Paulo Henrique Amorim não é nenhum estudante imbecil manipulado. Ele sabe muito bem que o Zé Dirceu foi um terrorista da pior espécie, treinado em Cuba, sabe que ele fez parte do grupo revolucionário do Carlos Marighella e participou de inúmeros atentados terroristas. Ele sabe que o Zé Dirceu foi o cérebro por trás do projeto criminoso de poder estabelecido pelo PT. Tanto que em 2012, no Mensalão, ele foi condenado a 10 anos de cadeia pelo próprio STF, pelos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha. Depois foi condenado na Operação Lava Jato, há 11 anos, por corrupção e lavagem de dinheiro. Ou seja, o Paulo Henrique Amorim não está defendendo em seu vídeo um provável suspeito de algum delito. Ele está defendendo um criminoso comprovado. E muito mais que isso, concedendo honrarias para todos os seus crimes. Aí eu te pergunto, por mais que o Paulo Henrique Amorim seja petista, esquerdista ou sei lá o que mais, o que leva um senhor supostamente distinto, culto, educado e esclarecido a fazer isso? É isso que vamos tentar compreender hoje aqui. Tem um vídeo no canal, né, aqui no canal, que eu classifico os três tipos de esquerdistas que você pode facilmente identificar em uma discussão. Eu vou deixar aqui no fim da descrição também o link desse vídeo. Depois dá uma conferida lá se você não viu ainda. Bom, mas em um embate de ideias sobre política, logo você pode perceber se está diante de um esquerdista honesto. É, ou um esquerdista canalha. Ou de um esquerdista papagaio. O honesto é aquele sujeito que leu um pouco de Marx e equivocadamente acredita que um governo intervencionista poderia melhorar os desníveis sociais e assim construir uma sociedade mais justa. Passando por cima do fato que justiça não tem nada a ver com desigualdade social, mas enfim. Talvez o termo ideal para esse cidadão não seria nem honesto, mas sim esquerdista inocente. Esse tipo de gente, a partir do momento que amadurece e se abre a estudar um pouco mais, percebe que essa ideia é utópica, nunca funcionou, não funciona e jamais funcionará. Pois quanto maior o Estado, menor é a liberdade individual e menor a circulação de capital na mão dos trabalhadores. E obviamente, maior é o desvio de verba pública por parte daqueles que controlam o Estado. A real é que essa abstração idealística que chamamos de socialismo, ainda está em curso no mundo contemporâneo apenas porque existe uma infinidade de canalhas gulosos por poder e ávidos para encher os bolsos através do governo. E é aí que esbarramos com os esquerdistas canalhas. Esse pessoal, apesar de também conhecer um pouco aí da produção intelectual socialista, eles estão um pouco se fudendo para Karl Marx, para a ideologia ou para a sociedade. Eles querem se dar bem e se manter no poder. Sendo assim, optam por defender o lado que mais os beneficia nesse projeto, no caso, a esquerda. E existem os esquerdistas papagaios, que Lenin chamava no contexto daquela época de idiotas úteis, que são aqueles que não sabem de absolutamente nada, mas que manipulados por um establishment esquerdizante, saem por aí repetindo as frases de efeito que vão aprendendo. É aquela turma histriônica que fala que a Globo é golpista toda hora, que chama o Lula de guerreiro do povo brasileiro, e que xinga todos os que possuem ideias mais liberais ou conservadoras de fascistas, mesmo sem fazer a mínima noção do conceito descritivo do termo fascismo. O mais triste é que normalmente eles são estudantes, que tiveram seus cérebros carcumidos pelo nosso sistema educacional doutrinador. Mas o fato é que esses três tipos, o honesto, o canalha e o papagaio, não são os esquerdistas de verdade. Não são os socialistas genuínos, que se debruçam diante de um ideal até as últimas consequências. Por isso eu quero te apresentar um quarto tipo, aquele que vou chamar de esquerdista hoots. Ele não pode ser o honesto, pois o honesto, como falei, está apenas em um processo de conhecimento, de transição, mais cedo ou mais tarde ele muda de lado, basta amadurecer. Ele não pode ser considerado um papagaio, pois esse sujeito sabe muito bem o que defende, não é nenhum Zé Mané manipulado. E também não posso considerá-lo um canalha de fato, pois a sua escolha pelo esquerdismo é sincera. A ideologia revolucionária é a religião a qual ele dobra seus joelhos. Ele estudou profundamente toda a produção intelectual socialista. Ele conhece a história geopolítica do século XX de desinformado. Ele não tem nada. Confesso que é difícil saber quando estamos aí diante de um canalha ou de um hoots, até porque em algum momento todos acabam se apoiando mutualmente em nome de suas aspirações. Porém, o esquerdista hoots possui uma característica que nenhum outro tem. Ele contempla aí no seu modo de ver o mundo uma máxima que o define como tal. E essa característica é a amoralidade. O esquerdista hoots é uma pessoa amoral. E a mídia política e a esfera acadêmica está permeada por essas pessoas. Para compreender melhor como isso funciona, primeiro você tem que entender a diferença de imoral e amoral. Imoral é a pessoa que possui um senso de moralidade. Ou seja, acredita em um conjunto de valores absolutos que deveriam ser perseguidos. Porém, ela opta em perverter esses valores no ímpeto de ganhar alguma vantagem para si. Todo esquerdista canalha é um imoral. Já o sujeito amoral, ele não possui um parâmetro de valor. Ele não acredita em uma verdade absoluta. Ele não se norteia por nenhum tipo de código ético tradicionalmente estabelecido. Para ele, tudo é relativo. Por exemplo, a fidelidade no casamento é uma máxima de valor moral. Nem todo mundo é fiel. Qualquer um aí pode trair por N motivos. Mas a fidelidade no casamento jamais será um valor relativo. Independente do que ocasione a traição, o ato da traição é reprovável em si mesmo. Então, em um caso de imoralidade, o camarada trai a sua esposa sabendo que isso é uma atitude errada. Mas resolve trair mesmo assim para satisfazer um desejo seu. Em um caso de amoralidade, o camarada casado tem uma relação sexual extraconjugal, mas faz isso com a consciência limpa, crendo que essa atitude não aviltou nenhum tipo de valor. Inclusive, nesse caso, o termo traição até deixa de existir. O amoral não se pauta em verdades absolutas que estão acima dele. Ele tem os seus objetivos como medida de valor para todas as coisas. O esquerdista Hutz tem como medida de valor para todas as coisas o ideal revolucionário, que é a tal da sociedade igualitária e perfeita, que é o resultado final do regime socialista. É esse projeto que vai nortear a vida dele. Tudo que contribuir para esse ideal será dotado de valor positivo. O que não contribuir terá valor negativo. Por exemplo, para os esquerdistas Hutz, uma pessoa boa não é aquela que segue o código ético a qual conhecemos, mas sim aquela que contribui mais para a causa revolucionária. E se para isso tal pessoa precisar enganar, roubar e matar, não importa. Ela não deixará de ser boa, pois para eles todo valor é relativo. A única coisa que é absoluta é a causa revolucionária. Eles aprenderam com Marx que os valores morais da nossa sociedade ocidental são uma balela inventada para manter uma pequena elite no poder econômico subjugando as demais. E dentro dessa ótica, um dos obstáculos para a realização desse suposto futuro ideal é a nossa tradição judaico-cristã, que nos ensinou que existem valores absolutos que estão acima de qualquer propósito. O que temos que estar plenamente cientes é que o advento do cristianismo no mundo que possibilitou uma sociedade minimamente civilizada, você não precisa acreditar em Deus ou ser um religioso. Mas se você não for um esquerdista roots, com toda certeza você pauta a sua vida em valores provenientes de uma herança judaico-cristã. Os modernos, eles secularizaram esses valores. Os direitos humanos, a qual conhecemos hoje, foi completamente influenciado pela moral kantiana. Está certo que Kant cometeu a tragédia de evocar um pensamento que possibilitou o materialismo histórico dos marxistas. Mas, paradoxalmente, ele conseguiu secularizar toda a ética cristã. Valores ocidentais, valores judaicos-cristãos, ou somente valores cristãos, são sinônimos. E só vivemos em uma democracia por causa desses valores. Sabemos que matar outra pessoa é errado por causa desses valores. Sabemos que mentir é errado por causa desses valores. Sabemos que roubar é errado por causa desses valores. Por que você acha que existem tribos indígenas que enterram os idosos ainda vivos, ou que matam bebês que nascem com a perna torta? Por que você acha que os incas, os maias e os aztecas sacrificavam os seres humanos como uma oferenda para os deuses? Por que você acha que os vikings atracavam aí em uma costa e decepavam as cabeças de quem aparecesse pela frente? Por que você acha que a Grécia Antiga, apesar de evoluída, de ser o berço de todo pensamento filosófico, era uma sociedade aristocrática, onde a igualdade de oportunidade era algo inconcebível? Se você nascesse pobre, estaria fadado a morrer pobre. Por que você acha que no mundo islâmico, até hoje, a mulher é vista como inferior ao homem e os homossexuais são assassinados por serem homossexuais? Isso tudo é um mundo sem a influência da tradição judaico-cristã. Isso tudo é o homem sem um parâmetro de verdade absoluta. A moda hoje aí nos círculos acadêmicos é reverberar com empáfia intelectual que verdade absoluta não existe. Só que essa é uma afirmação que por si só é ilógica, pois se não existe verdade, afirmar que tudo é relativo também não pode ser uma verdade. Bom, eu comecei o vídeo aí falando do Paulo Henrique Amorim, pois pra mim, ele é um exemplar infalível de esquerdista roots. Os esquerdistas roots não precisam ser assassinos fascínoras, como o Lenin ou o Mao Tse Tung. Eles não precisam roubar como o Lula e o Zé Dirceu. Os esquerdistas roots podem ser pessoas de bem, cultas, corteses e sociáveis, só que na primeira oportunidade os esquerdistas roots vão defender, né? A primeira oportunidade que eles tiverem eles vão defender com unhas e dentes qualquer um que roubar, mentir, enganar ou até mesmo matar se isso contribuir para o ideal revolucionário com sua proposta de sociedade igualitária e perfeita que vai acontecer em um futuro hipotético. Então, quando o senhor Paulo Henrique Amorim defende o Zé Dirceu como um herói nacional, ciente de todos os seus crimes e o enaltecendo por não dedurar os outros bandidos companheiros de luta, ele só pode fazer isso na qualidade de um sujeito amoral, na qualidade de um esquerdista roots, que acredita que a medida de valor para tudo nessa vida é a insanidade revolucionária. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, valeu!